Música Fala galera que curte o Planeta Caminhão Pois é, hoje é dia de mais um episódio do especial do Dakar 2017 Música Curiosidade de andar nesse caminhão, eu estou muita Pelo que me falaram, o caminhão é impressionantemente rápido Faz cura igual carro E aí, meu amigo, agora é hora de dar uma volta nele Vou até levar a câmera, não sei se vai servir para alguma coisa lá dentro da cabine Porque falam que pula muito Mas vamos lá, curtir junto, uma volta nesse monstro do Rally Dakar 2017 Música Música Bom, aqui estamos, vamos provar o Ibeco com o que corrimos o Dakar E, bom, está a gente do Planeta Caminhão de Brasil Que nos vai acompanhar de copiloto Galera, momento da preparação Para andar no caminhão Que anda no Dakar É o máximo Do off-road mundial Isso aqui É um momento único para a gente Espero que vocês curtam Junto com a gente a volta com esse monstro Vamos lá Ok Ok Wow Vamos lá Vamos lá Não, não, não! Yes! Vamos lá. Nossa senhora. É, não deu muito certo levar a câmera no caminhão, como vocês puderam ver, mas a galera me avisou que tinha algumas microcâmeras dentro da cabine. Então vamos lá agora dar uma volta pra ver de verdade como é que foi. E aí 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 E aí